Tá bom. Obrigado, Pé. Pode aguardar aí mesmo no confessionário, tá? Ai, valeu. Pode aguardar aí mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo. Pé, Pé. Oi. No confessionário. Pode aguardar aí mesmo. Guardar? Aguardar. Ah, aguardar. Desculpa se eu não fico claro. Eu entendi guardar aqui mesmo e... Eu entendi guardar. Pode...